Se você bebeu, é só não soprar o bafômetro que não responderá pelo crime de trânsito, e sim apenas pela infração da recusa. Alguém aqui já ouviu essa orientação? Será mesmo que é verdade? A infração da recusa e a infração da embriaguez, ambas previstas no artigo 165A e 165, respectivamente, possui como penalidade a multa no valor de R$ 2.934,70, a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e a frequência obrigatória em um curso de reciclagem. No passado, a constitucionalidade do artigo 165A, que trata da recusa, foi discutida no Supremo Tribunal Federal, pois muitos entendiam essa norma como sendo arbitrária, que a simples recusa não configuraria o estado de embriaguez. E diga-se de passagem que, muitas vezes, o condutor sequer apresentava um sinal de embriaguez. E, além disso, ninguém poderia utilizar uma prova, ser obrigado a produzir uma prova que pudesse vir a ser utilizada contra si. Porém, por unanimidade, prevaleceu o entendimento de que, como a recusa por si só não se configura crime, e sim uma mera infração administrativa, não haveria violação ao princípio da não autoincriminação, pois essa regra, esse direito, é utilizada em procedimentos penais. Segundo o colegiado, a tolerância zero é uma opção razoável, proporcional e legítima do legislador, para enfrentar o perigo da direção sobre os efeitos do álcool. E a sanção à recusa aos testes é um meio eficaz de garantir o cumprimento da proibição. Em outras palavras, a simples recusa não é crime, e sim uma infração de trânsito. Todavia, não podemos esquecer que o agente da fiscalização de trânsito só deve lavrar o auto de infração com relação à recusa quando o condutor, diante da recusa, apresentar apenas um sinal da embriaguez, ou até mesmo nenhum sinal. É o que diz o CONTRAN no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. na ficha de fiscalização dessa infração. Isso significa que quando o condutor se recusa a ser submetido ao teste, porém, apresenta dois ou mais sinais que indiquem alterações na capacidade psicomotora, o agente não deve lavrar o auto pela recusa, e sim pelo enquadramento específico, que é do artigo anterior, o do artigo 165, que é dirigir sobre influência de álcool. Vejam o que diz o CONTRAN no mesmo Manual. Condutor que se recusa a se submeter ao teste do etilômetro ou qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277, e que apresentar dois ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora, pelo uso do álcool descrito no respectivo termo de constatação. E muita, mas muita atenção agora. No momento da recusa, poderemos sim estar diante do crime previsto no artigo 306 do CTB, mas não pela recusa em si, mas sim diante do próprio estado de embriaguez. Vejam o que diz o parágrafo 1º desse artigo. As condutas previstas no CAPUT serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alterações na capacidade psicomotora. E o CONTRAN disciplinou quais seriam esses sinais? Fala alterada, dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos, desordens nas vestes, odor de álcool no hálito. Então, diante de tais sinais de embriaguez, aqueles que apresentam alterações na capacidade psicomotora do condutor, mesmo que ele venha a se recusar ao teste de alcoolemia, a lavratura do auto de infração não deve se dar com base na infração da recusa, e sim na infração da embriaguez. Da mesma forma, estará também configurado o crime previsto no artigo 306 do CTB. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.